Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, hoje é segunda-feira, né? Começo de semana, então quero desejar uma boa semana a todos vocês E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos muito interessantes do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar de um novo campeonato anunciado hoje pela Epic Games Que tem muitas recompensas, incluindo itens gratuitos e também muito dinheiro Bom, olhem só, todo mundo tá ligado que nesse final de semana agora, né? Que passou sábado e domingo, dia 1, dia 2 Teve um torneio lá na Oceania, somente naquele servidor Dependendo da sua posição, né? Os pontos que você conseguia no campeonato Você conseguia itens gratuitos na conta Eu comentei sobre isso nos últimos dias do canal Se você ficasse em DOP 10% no torneio, você conseguia a skin da Complex de graça na sua conta, tá ligado? E eu percebi que muitos de vocês comentaram que por que não tem um campeonato desses aqui no Brasil Com itens gratuitos pra você pegar como recompensa E hoje esse campeonato foi anunciado pela Epic Games Só que não vai ser somente no Brasil, vai ser em todas as regiões de servidores Ou seja, você vai poder jogar sem tá com o ping 300, 400 Jogar bem de boinhas, né? Sem tá alagado Só que um detalhe bem interessante, esse campeonato vai ser exclusivo do Playstation 4, infelizmente, né? Então quem joga no Xbox, no PC, né? Infelizmente outras plataformas também não vai poder participar desse campeonato Mas olhem só o que eles colocaram sobre isso lá no site da Epic Games Campeonato comemorativo do Fortnite apenas no Playstation 4 No dia 15 e 16 de fevereiro, jogadores elegíveis de Fortnite no Playstation 4 Poderão entrar e disputar as competições do campeonato comemorativo do Fortnite modo solo Para ter uma chance de ganhar itens no jogo e uma parte dos 1 milhão de dólares em prêmios Uma premiação muito, muito boa Cada competição solo é aberta a todos os jogadores elegíveis de Fortnite no Playstation 4 De acordo com as regras oficiais Para participar, jogadores precisam se certificar de que suas contas Fortnite estejam no nível 15 Um detalhe bem interessante E que a autenticação de dois fatores esteja habilitada em suas contas Epic Então se você for do Playstation 4 e você atende os requisitos Você pode participar do campeonato no dia 15 e no dia 16 de fevereiro, ok? Então se você está afim de participar, né? Confira o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo Assim você confere todas as regras oficiais desse torneio aqui E olhem só No dia 1 do torneio, que vai ser no dia 15 de fevereiro Os melhores jogadores de cada tabela de liderança regional Terão a chance de ganhar os seguintes itens no jogo Olhem só Melhores 50% ganha de graça O spray proteja-se Melhores 25% ganha de graça Picareta curva perigosa E melhores 5% ganha de graça Na conta o traje tango Que é essa skin aí Sinceramente eu achei as recompensas do torneio da Oceania Bem melhores do que esse campeonato aqui Mas são itens gratuitos, né? Então não tem o que reclamar Se você ficar bem nesse campeonato Você consegue 3 itens grátis na sua conta E lembrando que Para você ganhar skin de graça É para você ficar entre os melhores 5% do torneio E não é melhor esses 5 jogadores do torneio todo, tá ligado? Muita gente confunde isso Ser top 5 e top 5% tem uma grande diferença Tipo assim, se por exemplo Tiver mil jogadores competindo nesse torneio Top 5% serão 50 jogadores, tá ligado? Ou seja, uma quantidade bem grande até Vai conseguir skin gratuita Então se você se considera um bom jogador de Playstation 4 Você consegue aí alguns itens grátis nesse torneio Com certeza Mas no segundo dia do torneio As recompensas são em dinheiro Olhem só No dia 2, que é o dia 16 de fevereiro Os melhores jogadores de cada tabela de liderança regional Terão a chance de ganhar uma parte dos 1 milhão de dólares em prêmios Um resumo dos prêmios está disponível na aba competir no jogo E nas regras oficiais Quando a poeira baixar Mais de 4 mil jogadores elegíveis de Playstation 4 ao redor do mundo Poderão ganhar prêmios em dinheiro Então essas aqui são as recompensas em dinheiro No segundo dia do torneio aqui no região do Brasil Olhem só O primeiro colocado consegue 1.200 dólares Muita coisa O segundo 900 O terceiro 715 E um detalhe A premiação vai até o jogador de colocação de número 500 Ou seja, se você ficar na colocação 450, por exemplo Você consegue 200 dólares O que convertendo para real atualmente Dá mais ou menos 800 reais O que é uma quantia muito bacana, tá ligado? Então se vocês consideram um cara muito bom de Playstation 4 Está aí uma ótima oportunidade para você conseguir Além de dinheiro, também itens gratuitos na sua conta Lembrando que no dia 15, o primeiro dia do torneio Que é no sábado Você consegue itens gratuitos E no segundo dia, que é no domingo Você consegue dinheiro, né? Dependendo da sua colocação Para mais informações sobre a programação exata Na sua região e detalhes sobre como jogar Entre no Fortnite, no seu console Playstation 4 E acesse a aba competir no jogo Comece a treinar ainda hoje E nos vemos no dia 15 de fevereiro no torneio Então, né? Se você conhece alguém que joga no Playstation 4 Amigo seu Mande esse vídeo para ele Para ele ficar sabendo dessa notícia bem bacana Desse torneio exclusivo Aí para o Playstation 4 Com recompensas bem, bem daoras mesmo Mudando agora de assunto Manos, eu quero falar uma parada bem interessante Que é a última atualização massiva dessa temporada Tipo assim, todo mundo está ligado Que essa season está demorando demais E ela foi confirmada pela Epic Games Que vai terminar no dia 20 de fevereiro Ou seja, daqui duas semanas E alguns dias, né? Numa quinta-feira, como sempre E olhem só Já foi anunciado pela própria Epic também Que vai ter um evento nas últimas duas semanas dessa temporada Tipo assim, o evento por enquanto não se sabe qual vai ser Mas tem grande possibilidade de ser o evento do Dia dos Namorados Porque se você não sabe, né? Eu já comentei sobre isso no canal O Valentine's Day Que é o Dia dos Namorados em vários países É comemorado no dia 14 de fevereiro Ou seja, muito, muito em breve, tá ligado? Então sim, uma teoria que faz muito sentido É que o evento final dessa season Seja o evento do Dia dos Namorados, né? Só que como eu disse, nada confirmado por enquanto Ou seja, nessa quinta-feira Vai ficar exatamente, né? Faltando duas semanas Pro lançamento da próxima temporada Então a última atualização dessa season Da versão 11.50 Atualização massiva Vai ser nessa semana Confirmadíssimo Geralmente as atualizações dessa temporada Aconteceram nas quartas-feiras Então a atualização dessa semana Ou vai ser na quarta, dia 5 Ou vai ser na quinta, dia 6 Já pra começar direto o evento final Dessa temporada Que dura, né? Como eu disse Exatamente duas semanas Então, manos, fiquem ligados Porque nessa semana Finalmente vai ter uma atualização Bem massiva no Fortnite E é claro Quando a atualização acontecer Eu vou trazer todas as novidades Aqui no canal a vocês Por enquanto A teoria que faz mais sentido É que vai ser o evento Do Dia dos Namorados Só que nada confirmado, né? Então fique à vontade Para deixar também nos comentários A sua teoria Qual evento você acha Que vai rolar Nas últimas duas semanas Dessa temporada Que não acaba de jeito nenhum, né? E bom, já que eu falei agora Sobre duração de temporada Olhem só que curiosidade interessante Esse tweet foi feito Pelo Licker Firemonkey E ele colocou aqui, manos A duração de todas as temporadas Até o momento do Fortnite Pra vocês terem noção De como durou muito tempo Essa temporada 1 Do capítulo 2 Olhem só A primeira temporada do jogo Lançada lá no comecinho De 2017 No início do Battle Royale Obviamente Durou 78 dias A segunda temporada 69 dias A terceira 67 A quarta 71 A quinta temporada 76 dias Temporada 6 69 dias Temporada 7 83 Temporada 8 69 Temporada 9 83 Deu uma repetição aqui E temporada X Durou 73 dias Deu pra ver que Desde a temporada 1 Desde que o jogo foi lançado Até a temporada X As temporadas duraram Em média 74 75 dias Agora A temporada 1 Do capítulo 2 Que estamos agora No momento Vai durar exatamente 128 dias Se de fato Ela terminar No dia 20 Desse mês Como eu disse Essa data Já foi confirmada Até a época Que vai ser o final Da temporada Mas não dá pra duvidar Que nas próximas semanas Eles estendem ainda mais Essa season Já que eles já fizeram Isso anteriormente Tá ligado Só que claro O pessoal vai ficar Extremamente irritado Se isso acontecesse Então sim Essa temporada vai durar Exatamente 128 dias O que é muita coisa É quase o dobro Do que as antigas temporadas Pra vocês terem uma noção É mais do que 4 meses É mais do que um terço de ano É muito tempo mesmo Por isso essa temporada Deixou a galera bem enjoada O pessoal ficou bem enjoado Mesmo com essa season Mas notícia boa Já estamos agora em fevereiro Ou seja Muito em breve Vai ter finalmente O lançamento Da próxima temporada Desse capítulo 2 Aí no Fortnite Eu também quero comentar Nesse vídeo Uma curiosidade bem bacana Sobre o evento do Marshmallow Bom Se você participou Do evento do Marshmallow No ano passado Com certeza você lembra Afinal Foi um evento Muito muito bacana E olhem só Hoje completa Um ano Do acontecimento Desse evento Lá no parque agradável Isso mesmo Um ano atrás Aconteceu o show do Marshmallow Aí no Fortnite Battle Royale Tipo assim Não faz muito tempo Que eu fiz uma votação Para vocês escolherem Os melhores eventos Ao vivo até hoje No jogo E esse evento do Marshmallow Foi muito bem votado Por vocês Ou seja A comunidade de fato Gostou muito mesmo Desse evento ao vivo Na verdade O evento aconteceu No dia 2 de fevereiro Do ano passado Faz um ano E um dia Ontem completou exatamente Um ano Do evento no jogo Mesmo assim Achei uma curiosidade Bem interessante Para falar aqui no vídeo Então se você lembra Do evento Se você participou dele Deixe aí embaixo Nos comentários Se você gostou dele Ou não Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Para você ficar um pouco animado Que nessa semana Finalmente Vai ter uma atualização Massiva no jogo Da versão 11.50 Que vai ser a última Atualização importante Dessa temporada Que vai trazer o evento Que dura duas semanas O evento final da season Para você comentar também Qual você acha Que vai ser esse evento Que por enquanto Não está confirmado ainda A galera está comentando Que vai ser do dia dos namorados Mas como eu disse Apenas teorias Por enquanto E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para um amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E aquele seu amigo Que joga no Playstation 4 Para ele ficar sabendo Desse novo torneio exclusivo Na plataforma Que ele consegue Algumas recompensas gratuitas E também dinheiro Caso ele fique bem Aí na pontuação Do campeonato Tenho certeza Que ele vai ficar feliz De saber dessa notícia Desse torneio exclusivo aí Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí